Música Não se emociona que eu já tô sem tempo Não esconde o jogo, eu te leio bem Espero a tua rodada Música Senta devagar Tá louca, tá doida, tá doida, tá louca Tá louca, tá doida, tá doida, tá louca We used to dance to nights like tonight So know you hurt me for the last time So I ain't crying anymore Passa sem você aqui, a vida é tão sem graça Crazy, crazy, crazy Me levar pro canto pod no meu love, love Uh, uh, uh Crazy, crazy, crazy Me levar pro canto pod no meu love, love Uh, uh, uh Even if I stink Cause I don't wanna wash you off Wash you off my skin But you Do you get deja vu? I'm just in a t-shirt on the couch The way you want me makes me want you now I've been waiting for you in the dark Love me back together when I fall apart Feel another reason No time quer mais Eu não aprendi a te perder Eu não aprendi a te perder Como que eu faço pra esquecer Abre essa porta, deixa eu entrar Só mais um abraço pra gente lembrar Telle uma vez dobras É uma vez Sprach É uma vez grata, deixa eu entrar Não é uma vez que defan-lacar É uma vez que defanal Você e eu Eu e você Eu sou o pior do que ser fácil Eu sou o pior do que ser fácil Eu sou o pior do que ser fácil Eu só você pode Eu quero me arrepender Não preciso me reconhecer And now you're so divided And when you go, nothing will be complete So if you want the truth Get yourself in a way Why you gotta go, get lost in emotion No Yeah 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 I love you I love you Oh 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 my God, oh my God, oh my God Um duje de ti, can't me be enough That she wants to be someone Look what you've done Look what you've done Under your sexy body Let's dance It's what you're saying It's what you're saying O que é isso? 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 O que é isso?